Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao quinto dia das nossas mensagens críticas com os Salmos Energia de Jesus Cristo. Nesse quinto dia, nós vamos meditar a partir do Salmo 1, 2, 1, 121, que é o Salmo que é bem interessante, né? Ele é como se ele se conectasse com o refúgio do divino, ele é um Salmo relacionado exatamente quando a gente pede auxílio a Deus, ao nosso divino, Deus é o nosso socorro. A gente vai linkar tudo isso com a nossa pequena meditação, com a nossa mensagem positiva para o dia. Depende de quando você está vendo esse vídeo, né? Você pode estar vendo de manhã, de tarde, de noite. Se for de noite, vai ser bom antes de dormir. Se for do dia, vai ser bom para te dar energia para esse dia glorioso que está chegando. Lembrando que se você não se inscreveu nesse canal, aproveita e se inscreve, curta o vídeo e comenta como é que está o seu processo, está se conectando com os Salmos, quais Salmos você mais gosta, o que você está sentindo. Vamos que vamos, né? Vou colocar uma musiquinha para a gente começar. Isso. No seu tempo, faça três respirações profundas. Um, dois, três respirações profundas. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Tenta focar na região diafragmática. Em vez de ressoar essa respiração na região peitoral, vai ressoar mais para baixo. Paz. 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 Agora, de olhos fechados, visualize a palavra Paz no centro da sua testa, numa tela mental. P-A-C. Paz. 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 Nesse exato momento, peço permissão e proteção às egrégoras aqui presentes, para que tudo que seja feito, tudo que seja dito, seja útil para o nosso encaminhamento, para a nossa evolução, para a nossa percepção da realidade, a realidade espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Paz. 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 Fazendo parte dessa energia toda branca, você e o branco ao seu redor, acima, abaixo, à direita, à esquerda, tudo branco, tudo branco. Mantenha essa visualização. Mantenha essa visualização. Nessa vibração, vamos elevar os pensamentos e se conectar com o Salmo de hoje. Salmo 121. Deus é o nosso socorro. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protetor. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. O Senhor sempre será o nosso socorro, o nosso auxílio. A nossa forma de vivenciar o amor, a espiritualidade, o bem. Visualize ao seu redor essa luz dourada. Mais forte essa luz. Um grande bambolê dourado imenso. Que vibra, que gira ao seu redor. Quanto mais nos conectamos com os salmos ao longo dos dias, mais essa proteção ficará perceptível. Novas camadas, novas energias. Eleve os seus pensamentos e faça a sua oração do dia. Pode fazer o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou Salve Rainha. Ou o Mantra. O que você sentir nesse exato momento, faça. Deus abençoe a todos. E agora, no seu tempo, volte para cá. Sabendo que a gente acaba de passar por mais uma ativação crística dos salmos. E aí? Como é que você está se sentindo? Foi bom para você? Pegou no sono? Como é que você está? Lembrando que essa conexão diária com a espiritualidade, seja através dessa egrégora, ou de outras egrégoras, como eu coloco aqui para vocês no canal, faz com que a gente possa deixar mais sólida a nossa camada espiritual. sólida no sentido de cada vez mais enraizada, cada vez mais forte. Quanto mais a gente dá vazão ao nosso teor, à nossa energia espiritual, mais a gente consegue ir mais longe. Então, continuemos. Amados, amadas, queridos amigos, queridas amigas. Se você não está inscrito, inscrita no canal. Se inscreve aqui. Se você não curtiu esse vídeo, curta. Você vai ajudar aqui o nosso canal, a nossa mensagem ser mais distribuída, ser mais manifestada para vários lares. Mais importante, compartilha. Tem um botão aqui embaixo no vídeo de compartilhamento, né? Você pode mandar para os grupos do WhatsApp, da família, da tia, da avó, para todo mundo. Vamos compartilhar mensagens boas. Viva os salmos, viva Jesus, viva as energias de luz, de todas as egrégoras. A gente se encontra amanhã com mais um salmo. São 30 dias de conexão com os salmos. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.